Olá pessoal, estou fazendo aí uma fraldinha no sal grosso. Então fiz uma camada de sal grosso na forma e agora vou cobrir ela de sal grosso e depois colocar no forno por 1 hora e 30 minutos. Então está coberta de sal grosso, a camada por baixo do sal grosso e a camada por cima também com a camada de sal grosso. Então depois eu vou mostrar aí o resultado depois de 1 hora e 30 minutos no forno, temperatura aí de 200 graus. Então retirei o sal de cima da fraldinha e agora está pronto. Agora eu vou pôr em uma forma mais apresentável. Está pronta aí a fraldinha assada por 1 hora e 30 minutos somente com sal grosso. Degustando a fraldinha. Hum, muito bom.